Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que eu vou viver. Meu nome é David Lias e eu sou astrólogo também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o Sol no signo de Aquário. Vocês vão ver a relação das parcerias. Estará sempre muito presente para o Sol em Aquário. Mas vamos lá. Lembrando, estamos falando do Sol. Vamos então ir a Leão, que é o signo que o Sol rege. Então a partir de Leão, vamos contar sete casas até Aquário. E ele é exatamente oposto a Leão. Muito bem. E a casa sete? A casa sete tem muito significado. A casa sete é a casa principal para a gente falar sobre sexo. Relacionamentos, parceria, sociedades. Fala sobre a massa, de certa forma também fala sobre conselheiros. A casa sete vai falar também estrangeiro de certa maneira, porque a casa sete é a quarta casa da casa quatro. A casa quatro é o lar. Então é o lar do lar. Ou seja, é um lar que é distante do seu lar. A casa sete também tem a ver com a exposição pública, porque a casa sete é a décima casa da décima casa. Se a décima casa é a casa da vida pública, do status, do reconhecimento público, então a casa dez e a casa sete têm uma relação. Então a gente sabe que a casa sete também é uma casa de publicidade, nesse sentido. A casa sete também fala sobre questões burocráticas, documentos. Isso também tem a ver com a casa sete? Mas o que é interessante é a gente entender que se há uma disposição de casa sete no sol em aquário, nós percebemos que há uma relação também de parcerias. A casa sete é a casa dos sócios, da sociedade. Então vocês percebem que existe uma relação de parcerias. E a gente vai compreender um pouco por que que... E claro, lembrando que as parcerias são parcerias que envolvem uma causa em comum. Quando você é sócio de alguém, existe uma causa em comum, que é o trabalho de vocês. Que a empresa, seja lá o que for. Isso é importante também lembrar. É claro que os temas também com relação ao sexo estarão ali presentes. Lembrando que para pensar o sol em aquário, a gente tem que lembrar que Saturno é o regente de aquário. Se Saturno é o regente de aquário, Saturno no mapa de vocês para aqueles que têm o sol em aquário, vai ser fundamental. A casa que Saturno estiver, o signo que estiver, Claro, os aspectos contra os planetas, se tiverem planetas em conjunção, enfim, qual é a dignidade desse Saturno ali. O que eu quero dizer para vocês é que é mais um elemento, um vetor para compor essa interpretação. Para vocês compreenderem que falar sobre o sol em aquário, estou dando apenas uma pincelada, mas o mais importante disso é compreender todos os vetores do mapa de vocês, que é muito mais complexo. Então é só uma pincelada. Claro, esse conceito das disposições, ele é algo para acrescentar aquilo que vocês já têm. Ok? Bem... Obrigado. Obrigado.